Cadê os ferros? Os ferros em que? O velho que é sapato... Consegui fazer só assim, que tal de trecho. É melhor que nada, era pra você ter feito já, em minha opinião. Eu vou limitar as marcas daqui. Eu vou ver as galinhas. Pegar o ovo? Nossa, já tá fazendo o jogo. Cadê? Porque elas não estão dando ovo grande ainda. Elas tem que estar mais felizes, né? Tô achando meio hater essas galinhas. Elas tem que ser mais falance. Galinha é cheia de direito agora.